Olá gente, tudo bem? Aqui é Mário Simões, aqui para o Minuto do Sucesso. E hoje é um grande privilégio apresentar a vocês um grande amigo meu, psiquiatra, ele é consultor, organizacional, um cara famoso, um cara muito querido. Quero que vocês ajudem a receber Roberto Ailmer. E aí Roberto, tudo bem? Escuta, vamos falar sobre mindset. Mindset é a palavra da vez hoje, todo mundo fala mindset. É verdade. O que é isso e como que isso se aplica aos meus amigos aqui? Uma tradução mais imediata, o mindset é como é que a sua cabeça está configurada para lidar com as situações. Como é que é a sua abordagem preferencial diante das situações da sua vida, crises, desafios. E em poucas palavras é, a nossa mente é formada por uma série de memórias. Memórias que foram experiências bem sucedidas no passado. Essa é uma evolução biológica do cérebro como forma de economizar glicose. A memória é um atalho do cérebro que economiza glicose e com isso você consegue guardar energia. No passado, quando nossos antepassados corriam pelas florestas tentando caçar, coletar, a falta de glicose geraria a morte. Acabou a glicose, o cérebro apaga, ele morre. Então, evolutivamente, temos esse mecanismo maravilhoso que é a memória. Por outro lado, a mesma memória do seu passado que te fez ter sucesso em uma situação anterior, te dá a ilusão que no próximo desafio, na próxima situação da sua vida, você também vai ter sucesso com ela, o que não é verdade. Porque o contexto muda, o jogo muda e quando muda o jogo tem que mudar a estratégia. Então, o grande desafio da gente é entender como é que é o nosso pensamento preferencial e também saber fazer as mudanças nesse mindset para um novo contexto, atualizando a nossa mente para a realidade que é diferente hoje em dia. Legal. Ou seja, nós somos o resultado dos nossos pensamentos. E o sucesso bloqueia o aprendizado. O sucesso, o dinheiro, faz você achar que tudo vai dar certo porque funcionou no passado, o que é uma ilusão. A humildade, o pé no chão, a escuta, ter bons mentores, boas experiências, bons livros, ajudam a gente a desafiar o nosso mindset e ampliar o nosso entendimento para uma visão nova, num contexto novo, uma estratégia nova. E bons amigos também, né? Com certeza, com certeza. Beijo a gente aqui com Roberto Wilmer, Somário Simões, para o Minuto de Sucesso. Legenda Adriana Zanotto